Fim Santo Espírito E flama os corações Acende em nós Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Dioniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta sexta-feira da 12ª Semana do Tempo Comum. A primeira leitura é tirada da 2ª Reis, capítulo 25, e vai do versículo 1 ao 12. E o Evangelho é Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração, da CNBB. Bem, imediatamente depois de terminar este seu primeiro grande discurso, o Sermão da Montanha, Jesus retoma seu ministério compassivo de cura. Desta vez o Evangelho relata a restauração à saúde de uma única pessoa, um leproso, e por meio de alguns detalhes nos permite presenciar o incidente. O leproso é um homem de humildade e de fé. Diante de Jesus, ele cai de joelhos e faz uma bela confissão. Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. É sua maneira de pedir sem insistir. Mesmo sendo vítima de uma doença que o desfigura, ele não quer dar ordens a Jesus. Ele simplesmente apresenta sua situação, professa sua fé no poder de Jesus, e deixa a decisão de curar ou de não curar com o Senhor. Jesus se comove com o sofrimento corporal e a nobreza espiritual desse homem e apressa-se em dizer, eu quero ser purificado. O evangelista quer que nós tomemos esta palavra de Jesus como permanente e definitiva. A atitude de Jesus é sempre eu quero, sempre ele quer curar-nos. Lembremos de São Paulo, da palavra de São Paulo, o filho do homem, o filho de Deus. Ele nunca foi sim e não, mas sempre foi sim. Nós vemos isso na 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19. Que nós tenhamos a fé desse leproso e peçamos a Deus que ele nos cure de nossas enfermidades. E como Jesus, aprecemos-nos em cuidar de todos aqueles que de fato também passam por alguma dificuldade. Eu quero ser purificado. Deus te abençoe. Deus te abençoe.